Chegou, vai entrando e ficando. Tudo pronto para a partida, o quarto páreo, 1.300 metros, areia macia, variante. Talvez agora. Tudo pronto. Atenção, foi dada a partida para o quarto páreo do programa. Linha 1 vai tomando a primeira colocação, juízo certo. Luce Pacific, lá por fora. Luce Pacific tomou a segunda colocação, avança por fora. Luce Pacific vai tomando a ponta, vai sacando cabeça e pescoço, meio corpo de vantagem. Quatro ases, aberto, passou para a segunda. Luce Pacific, junto aos paus, aparece em terceiro, número 1, juízo certo. Em quarto, aberto, melhorando lá por fora. Vai ganhando terreno, Luce Pacific. No final da reta, o poste, Luce Pacific. Mantém meio corpo, quase um corpo inteiro. Em segundo, quatro ases. Em terceiro, ganhando terreno aberto, Luce Pacific. Em quarto, pelos paus, juízo certo. Vão se aproximando da reta final. Na ponta, Luce Pacific, o grandalhão. Quatro ases vai se chegando em segundo, contorno à curva de chegada. E vão entrando pela reta final a 400 do vencedor. Luce Pacific, mantém dois e três, quatro ases. Em segundo, lançado por fora, juízo certo. Em terceiro, vão cruzando a seta dos 300 do vencedor. Na ponta, Luce Pacific, largou dali. Antem três e quatro e cinco. Juízo certo avança por fora. Intentaram a segunda colocação. Na ponta, Luce Pacific. Estreia promissora. Saiu tirando seis, sete, oito, nove, dez de vantagem. Cá por fora, juízo certo. Passou para segundo. Cruzou a faixa final. Primeiro, Luce Pacific. Segundo, número um. Juízo certo. Depois, Colibale. Até os demais. Vamos aguardar o placar.